Agora tá, agora tá. Agora tá. Vamos ver. É isso aqui? Wiping Resident Sports, final VK Cup. Ah, se eu ver com a Cup não era pra nós estarmos jogando, não? Acho que nós não passou. Esqueci que nós erramos. Vamos ver. Já tá passando aqui, já tá caindo. Acortei. Focou daqui? Erra, erra, erra. Não tenho carro, não tenho... Os motos, não tenho os motos. Passa o nosso, passa o nosso. Dei tapa nele, dei tapa nele. Meu Deus, mas também... Dois? Dois, vamos ver o cobre. Não cai pro cobre, viado. Só healing eu aqui, atrás da pedra. Só atrás da pedra. Bem-vindo, Pip. Vem aqui. Vai querer vir, vai querer ruxar. Arrachando, Pip. Sem marcação, sem marcação. Ele tá no outro lado, vai atravessar a ponte agora. Já foi. Tira no chão. O Ipin, o Ipin. O Ipin. Já tá passando aqui. Já tá atacando. Acortei. Acordo aqui? Erra, erra, erra. Essa redonda dele tá meio estranha, né? Não tem os motos, não tem os motos. Passa o nosso, passa o nosso. Dei tapa nele, dei tapa nele. Mais um. Mais um. Mais dois. Mais dois, mais dois. Não cai pro cobre, viado. Só healing eu aqui, atrás da pedra. Só atrás da pedra. Bem-vindo, Pip. Vem aqui. O cara que nem uma ripou, meteu uma tira no chão. Tempo é o que... É o que não mata, que incentiva, né? Sem marcação, sem marcação. Ele tá no outro lado, vai atravessar a ponte agora. Nossa, a realidade dele pra perto tá boa e pra longe tá, 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 tá doce, né, velho? Que isso, cara? Destruiu, hein? Não tinha um iPad RR esses dias. Ah, o Caio. Pô, mas o que tá virando isso aí? Virou bagunça agora. Virou bagunça. Tá na promoção. Ah, tá na promoção o iPad agora. Ixi. Ixi.